Olá, bem-vindo, boa noite. Para você que nos acompanha aqui na tela da TV que mostra você, o JR23 está no ar e traz agora as informações do dia a dia para você que está sempre ligado na tela da TV que mostra você pelo canal 23 e, simultaneamente, também em nossas redes sociais pelo YouTube e também pelo Facebook. Já joga as imagens na tela, nós temos aí os destaques do programa. Final de ano está chegando e aí a gente sabe que existe uma circulação maior de dinheiro no comércio. É nesse momento também que aumentam as fraudes, os bandidos, eles acabam cometendo golpes contra o cidadão comum e também cometendo golpes contra comércios. Tem nota falsa, tem aí uma série de situações de fraudes que você deve ficar atento, principalmente agora que o mercado está aquecido também no chamado mercado eletrônico. Vamos falar de outros assuntos no JR23 também. O mês de novembro começou. Em toda a cidade, nas unidades básicas de saúde, a campanha Novembro Azul já está sendo intensificada. É um mês de alerta e conscientização para a saúde do homem. Nós vamos falar sobre isso também no programa de hoje. E no Mundo da Bola, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, ela vai ser iniciada nesta quarta-feira, amanhã. E de cara já tem um jogão, Flamengo e Palmeiras, as duas equipes que ainda alimentam esperanças de título do Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui no JR23, que está no ar. Já já a gente está de volta. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Música 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 Pois é, já estamos de volta. Alegria estar aqui sempre junto com você. Agora a contagem regressiva, né, para as comemorações de final de ano, muitas festas também nos ambientes profissionais, né, festas de confraternização aí da firma, como falam por aí. Então, é claro que é um momento também muito bacana, que antecede aí as comemorações de Natal virada de ano. Mas tem também aquele momento de alerta, né, tanto para o cidadão comum como para o empresário. Porque, afinal de contas, tem aí pagamento de décimo terceiro salário, injeção de mais dinheiro na economia. E aí é nesse momento que também os bandidos ficam, ó, de olho grande, né, claro, também para aplicar golpes. Existem golpes de todos os tipos, tanto para o cidadão comum como para o empresário. Tem o tradicional, né, da nota falsa, os comerciantes são sempre muito bem orientados, se bem que as pessoas hoje utilizam mais aqueles recursos, né, como o PIX, por exemplo, para pagamento. Tem também aí o próprio cartão de crédito, né, como alternativas de pagamento, mas ainda tem sempre aquela pessoa, ah, eu não mexo com isso, quero pagar aqui no bom e tradicional din-din. Então, você tem que ficar atento também, não só o comerciante, como também o empresário, né, o cidadão, como também o empresário. Porque realmente é uma infinidade de golpes financeiros. E aí, no mesmo tempo, nessa mesma vertente, nós temos aí a tecnologia, já que muitas empresas, principalmente fábricas de calçados também, né, que hoje estão apostando muito nas vendas online, e isso também gera uma certa preocupação. Aliás, existem até novas regras com relação ao combate dos crimes financeiros. E é o que a gente vê agora na tela do JR23. A partir de agora, tentativas de fraudes na conta corrente de um banco, por exemplo, devem ser informadas entre as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Os dados serão compartilhados por meio de um sistema eletrônico que ainda será criado. As informações sobre qualquer indício de irregularidade devem ser enviadas em, no máximo, 24 horas, a partir do momento que a fraude for detectada. Estão de fora das novas regras, os administradores de consórcio e os dados sigilosos relacionados à prática de crimes financeiros. As instituições também são obrigadas a considerar tentativas de fraudes em uma lista de atividades financeiras. Entre elas, estão a abertura e manutenção de contas, contratação de operação de crédito, boletos de pagamento, saques, transações com cheque e operações entre contas na própria instituição. Diante dessa iniciativa para diminuir o número de fraudes, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, lançou uma campanha de prevenção, sugerindo alguns cuidados, como ficar atento às ligações, nunca clicar em links desconhecidos, sempre comprar em sites confiáveis e ter mais critério para compartilhar informações pelas redes sociais. Fique de olho. Esse grupo está atrás de um trabalho temporário no fim de ano e procuraram essa agência que trabalha com seleção e recrutamento para cerca de 60 empresas. Elas vêm na empresa com o currículo delas, candidato às vagas que nós temos, que são prioritariamente o quê? Promotor, repositor, estoquista, auxiliar de loja, promotor de frios, promotor vendedor e são as áreas que nós contratamos prioritariamente. Na Agência de Recursos Humanos do Salomão, as contratações para o fim de ano já começaram. As principais vagas são para estoquistas, auxiliares de lojas, promotores e repositores, já de olho no movimento do comércio no Natal. É uma boa oportunidade para quem ainda não tem experiência e quer entrar no mercado de trabalho. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê a criação de 470 mil vagas temporárias para o quarto trimestre de 2023, um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. Os postos de trabalho devem ser abertos principalmente pelos setores da indústria, dos serviços e do comércio. O online cresceu muito e a loja física diminuiu um pouco. Obviamente, com essa explosão da venda online, a gente também tem um boom aí da parte industrial, porque é a fornecedora dos insumos de vendas de todo o comércio. Então, hoje, cerca de 55% das contratações temporárias estão concentradas principalmente na área industrial. Então, nas indústrias, a gente está falando muito da área de operacional, auxiliar industrial, operador industrial, todas as funções que operam aí no dia a dia de produção. Flávia e Vinícius estão na busca de uma oportunidade de trabalho. Eu procuro mais alguma coisa, uma nova experiência, né? Porque, geralmente, quando eu trabalho em cabeleireira, como cabeleireira, é mais freelancer. Eu ainda não trabalhei para mim diretamente. Pode ajudar financeiramente, né? Mandar um suporte para meus filhos, para minha família. E aí, estou na guarda aí, durante seis meses aí, para ver o resultado que vai ter para a gente. Boa sorte a todos aqueles que estão em busca de uma oportunidade e que o tempo horário se torne efetivo. É uma grande chance. Sete horas, nove minutos. O JR23 volta já, já. E tem alerta durante todo o mês para os homens. Tem que cuidar da saúde. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos, conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23, para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. Nós estamos já no mês de novembro e, nessa época, é o momento de alerta, de prevenção dos homens cuidarem da saúde. Todos sabem que os homens têm ali um certo receio de ir ao médico, só procuram o atendimento quando realmente estão passando mal, quando precisam. Mas a prevenção é essencial. E a campanha Novembro Azul é realizada para estimular e orientar sobre a importância do diagnóstico precoce. Durante o Novembro Azul, a atenção está voltada para a saúde dos homens de uma forma geral, mas principalmente no câncer de próstata, o segundo tipo de câncer mais comum na população masculina em todas as regiões do país, perdendo apenas para os tumores de pele não melanoma. De 2023 a 2025, o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Quando você tem esse diagnóstico numa fase inicial, o tratamento curativo, né, de o paciente ficar curado do câncer, ele tem essa chance maior disso acontecer, de ficar curado, e ele tem menos efeito colateral da cirurgia e, ao mesmo tempo, tem um resultado curativo maior. Em Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte, a adesão à campanha Novembro Azul já é notável. As unidades de saúde locais promovem ativamente a conscientização sobre a saúde masculina. Isso evidencia um compromisso sólido com o bem-estar dos homens em toda a cidade. O que a gente busca fazer, principalmente as ações de conscientização nas grandes mídias, tanto aqui do município, mas também em campanhas nacionais, tem acontecido, né. O trabalho de porta em porta dos ACS é muito importante, em captar esses pacientes. E, no caso da população masculina, funciona muito também a adesão de atividades extramuros, né, para alcançar esses homens em locais que eles mais frequentam. Geralmente, o homem tem muita resistência em falar sobre saúde, né, ainda mais que algumas vezes são temas muito delicados, que envolvem a saúde íntima masculina, então eles não querem falar muito. Não depende muito da abordagem dos profissionais, né, respeitando a ética e o sigilo, mas também desse olhar de muita informação acrescida do vínculo, que é o que a gente quer fazer na atenção primária também, sabe. Isaac já deu os primeiros passos em direção a uma vida melhor, focando em manter a saúde em dia. Eu era bem relapso, eu confesso, né, mas chegando aqui os profissionais não me deixaram mais ser relapso. Hoje eu já mudei minha postura com relação ao meu corpo, porque eu me exercito hoje, hoje eu não fumo mais. Eu percebo que com a ajuda deles eu tenho uma atenção maior com a minha saúde, tenho um cuidado maior comigo mesmo. E aqui em Franca, todas as unidades de saúde também já começaram, né, o atendimento e a orientação aos homens. Então, você que não fez aí o seu check-up do ano, procure a unidade básica de saúde para ser atendido, para fazer o diagnóstico, caso tenha aí algum apontamento, já é feito o encaminhamento também para o tratamento. 7 horas e 15 minutos e o Brasil, ele também aparece em um ranking bem diferente e, aliás, como um dos líderes do ranking. É a procura por cirurgias plásticas e não são só as mulheres. A exposição do corpo é parte do modo de vida brasileiro, tanto que a lipoaspiração e a abdominoplastia estão em primeiro lugar entre as cirurgias plásticas mais realizadas aqui. Também estamos no pódio de outra estatística que impulsiona a valorização estética. Somos o terceiro país que mais gasta tempo em redes sociais. Nos conectamos em média 22 horas por mês no YouTube e quase 16 horas no Instagram. São tantos efeitos de imagem à nossa disposição que se tornaram comuns casos de pessoas que querem ficar iguais aos filtros prediletos. Existe um transtorno que nós chamamos de transtorno de esmóforo corporal, onde o indivíduo passa a ter um comportamento que a gente considera até obsessivo. Mesmo quando não se tem o transtorno, é preciso refletir. Cirurgias plásticas mal sucedidas têm consequências graves ou fatais. A mãe do Felipe morreu no ano passado em Brasília após uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. Eliane tinha 56 anos. No terceiro dia possível, a cirurgia já começou a sentir uns sintomas mais graves ainda, que foi uma palidez acentuada, os lábios bem brancos, falta de ar, falta de apetite, o abdômen bem inchado, duro e os pés também bem inchados e frios. É muito difícil você fazer essa pós-luta, né, que parece que você está sozinho, você vai em uma delegacia, chega lá, parece que você está pedindo um favor. Nos últimos anos, doenças têm sido associadas à colocação de prótese de silicone, segundo a cirurgia mais procurada no Brasil. A Ásia, por exemplo, foi descrita em 2011 por um médico israelense. Essa síndrome, ela é caracterizada por uma expressão inflamatória muito grande no seu corpo, que vai minguando, vai acabando com o seu sistema imunológico e você não vai conseguindo resolver cada infecção que tem no seu corpo, cada dano que o seu organismo resolveria sem essa síndrome. Já a chamada doença do silicone, termo usado para definir um conjunto de sintomas relatados por pacientes que fizeram implante, é estudada pela Organização Mundial de Saúde e, pelo menos por enquanto, não está catalogada oficialmente como doença. Foi um quadro generalizado de queda de qualidade de vida e de problemas de saúde. Sudorese controlável, choque elétrico, espasmo muscular, diarreia. Iula retirou o silicone há cinco meses e conta que desde então a vida mudou completamente. Já corri 10 quilômetros, gente. Não corria mais. Pois é, tem que sempre tomar bastante cuidado para procurar profissionais altamente capacitados. São 7 horas e 18 minutos aqui no JR23. Vamos falar agora também um pouquinho de educação. Final de semana foi o primeiro dia de etapas do Enem. Muitos jovens utilizam os resultados do Enem para ingressar nas faculdades, mas existem outras opções. Entre elas também o financiamento estudantil FIES. Veja só. Maria Antônia é estudante, já concluiu o ensino médio e agora faz pré-vestibular para cursar medicina. Ela é uma das centenas de jovens que almejam o ensino superior e contam com programas como o FIES para conseguir concluir a faculdade. E fiquei sabendo que abriram vagas de remanescentes. É muito importante, principalmente para quem não tem condição de pagar, que é a maioria. Então é muito importante. O FIES abriu 60 mil vagas. O dinheiro para este custeio já foi liberado pelo governo federal, mas por conta das notas de corte está sendo barrado. As vagas foram abertas antes, mas não foram todas preenchidas e agora foram abertas as vagas remanescentes. Para quem pretende custar o ensino superior, o FIES é um grande aliado e a demanda para consegui-lo é alta. Ela é bem grande, até porque a maioria dos nossos alunos aqui querem um curso de medicina, é o curso mais concorrido, a gente sabe. E o valor de um curso em uma particular é muito alto. Então, se ele não consegue numa federal, se ele não consegue um ProUni, a outra grande chance dele é pelo FIES. O Enem é a porta de entrada para o FIES, bem como o ProUni e outros programas de Bolsa de Ensino Superior. 7 horas e 20 minutos, o JR23, é claro, sempre trazendo todas as informações para você que nos dá o privilégio da sua companhia. No próximo bloco tem informações do esporte. Afinal de contas, o Campeonato Brasileiro agora vive crentes e fortíssimas emoções. É a briga pelo título e a briga para não cair. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Música 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 O conteúdo mais completo de Franca e região, www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Música Música E o Campeonato Brasileiro vive grandes e fortes emoções e a próxima rodada já começa a partir de amanhã, com jogos importantes. Só para você ter uma ideia, o São Paulo, que está ali no meio da tabela, vai enfrentar nada mais, nada menos do que um adversário realmente muito difícil. A gente tem imagens do trabalho do São Paulo, focado, né? Venceu o Cruzeiro na última rodada e enfrenta a equipe do Bragantino. É um jogo dificílimo. Mesmo sendo em seus domínios, o São Paulo sabe da dificuldade, porque o Bragantino, meu amigo, é a grande surpresa do Campeonato Brasileiro. Está brigando pelo título. Hoje, o Bragantino é o terceiro colocado com 58 pontos na tábua de classificação e alimenta, mais do que nunca, a esperança de título. Já o São Paulo está precisando de pontos para se manter ali na faixa de tranquilidade, digamos assim, do Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. Mas não só o São Paulo que entra em campo nesta quarta-feira. Amanhã tem dia de jogos importantíssimos. Só para você ter uma ideia, coloca as imagens e a gente fala também do treinamento do Palmeiras, que joga contra a equipe do Flamengo. Também, as duas equipes alimentam esperanças de título do Campeonato Brasileiro, depois que o Palmeiras é praticamente na cola do Botafogo e aí brigando também pelo título. Algo mais difícil para o Flamengo, que tem aí uma certa diferença de pontos, mas também alimenta a chance, já que faltam algumas rodadas para o Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira tem sido muito cauteloso ao falar sobre vamos para cima, vamos conquistar o título. Tem ficado mais ali na dele, dizendo que o Palmeiras vai fazer o seu trabalho e que o Botafogo tem toda a chance de ficar com o título do ano. Vamos ver o que disse o Abel Ferreira. Vai porque é assim que funciona. Quem já ganhou títulos, quem já ganhou pontos corridos sabe como é que isto funciona. Agora, não sei quem é que vai ganhar no fim, está aí o Grêmio também está aí a chegar, o Red Bull Bragantino também está aí a chegar, o Botafogo, como disse, é o que está em melhores condições, se for a ver pelas probabilidades, que é o que tem mais probabilidade de ganhar. Como eu também já o disse, o Botafogo realmente tinha uma vantagem e tem uma vantagem que lhes permitisse perder aqui ou ali e continua a ter essa vantagem, isto aqui é verdade. Ganho a segunda-feira, abro 3. Mas vamos fazer o nosso jogo, eu já disse isso antes, eu não vou alterar o meu discurso agora, vamos fazer o nosso jogo, preocupar-nos com a nossa performance, recuperar os nossos jogadores, tê-los, porque eu não vou fazer nada agora, eu não vou nestes, me falta um mês, um mês e qualquer coisa para o fim, eu não vou dar conteúdo tático aos meus jogadores, eu não os vou treinar, eu tenho aqui que os recuperar bem, recuperá-los bem em dois dias e pô-los a jogar ao terceiro, é isso que eu vou fazer aqui eles nos dias em que estejam ou que tenham descanso, que desliguem a ficha do futebol para poder vir frescos, porque quando chega a este momento, a um mês de acabar o ano, um ano desgastante, que começou muito intenso, com jogos decisivos, com títulos, uma Libertadores desgastante, foi duro sair da Libertadores, foi duro sair da Copa, continuamos aqui até o fim, essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo, é estar em todas as competições e não escolher competições, lutar por elas todas, foi o que nós fizemos. É isso aí, o Palmeiras vai também, é claro, no encalço do Botafogo pelo título do Brasileirão, já o Corinthians, que está numa situação um pouco mais delicada, vem de resultados adversos no Campeonato Brasileiro e também se prepara já para um jogo importante, só que o Corinthians joga na quinta-feira contra o Atlético Mineiro, duelo difícil também para a equipe do Timão e o técnico Mano Menezes foi categórico, continua acreditando nos chamados medalhões do clube. Obrigado. 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 Falando em Corinthians, quem enfrenta o Corinthians daqui a pouquinho às oito da noite pelo NBB, é o César e o Franca Basquetebol. De volta às competições em nível nacional, o time comandado pelo técnico Elinho Garcia encara o Corinthians em mais um duelo difícil pelo Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Aí amanhã a gente fala todos os detalhes de como foi também essa partida de César e Franca e a equipe do Corinthians no Pedrocão. É o reencontro também com o torcedor apaixonado pelo basquetebol. Gostem ou não gostem, Franca é a capital do basquete. 7h28, final de programa aqui no JR23. Amanhã a gente se encontra, tem mais informações. Tchau, até mais. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí E aí Se inscreva no canal. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.